Opa, beleza, Thiago aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo de divulgação do sorteio, do 17º sorteio do livro Cotlin em Ação. Eu até informei para o pessoal que participou do sorteio anterior que foi programado com o Cotlin que eu ia fazer o sorteio desse livro. Eu quero primeiro agradecer a Nova Tech por ter liberado a cópia, mais uma cópia. Provavelmente esse é o último sorteio Cotlin do ano, ok? Então, eu estou divulgando mais aqui no YouTube porque eu divulgo só o resultado. E o pessoal está me cobrando, ó, divulga também quando você liberar o sorteio porque a gente acaba não participando. Então, dessa vez eu estou divulgando. Já agradeci a Nova Tech, quero agradecer aos já 90 participantes, ok? Você vê aí que tem uma galera que já está participando. É bem simples participar. O livro é excepcional, Cotlin em Ação. Começando pelos autores que são, no caso, o Dmitry e a Isakova. Eles são do núcleo de desenvolvimento do Cotlin, ok? O Dmitry é um dos principais engenheiros dentro da JetBrains. A Isakova é developer lá, engenheira de software também. Eles trabalham com o desenvolvimento do Cotlin, então ninguém melhor do que ambos para fazer um conteúdo de muita qualidade nessa nova linguagem comercial que está liberada aí. Também é uma mais nova linguagem do Android, ok? Quais são as regras para participar? Vamos lá. Primeiro, você deve responder na área de comentários do Facebook, nessa área aqui, ok? Sim ou não, para a pergunta, você utiliza protótipo digital para auxílio à construção de seus aplicativos Android? Ah, Vinícius, não vou poder participar, porque eu nem sou programador Android e ainda estou estudando. Ok, então você coloca o não. Claro que você pode participar, certo? O livro é também para quem está iniciando, ok? Apesar de ter algumas coisas um pouco mais pesadas do que o anterior, principalmente por causa dos autores. Segunda parte para você participar. Segundo passo, eu tenho o primeiro, vou na sua resposta. Segundo passo, curtir a página da Nova Tech lá no Facebook. Terceiro passo, você tem que se inscrever na lista de e-mails do blog e confirmar sua inscrição. Se inscrever, você se inscreve por aqui, ou então você se inscreve por aqui, ou então por aqui, certo? E também, principal, por aqui, onde a maioria se inscreve, correto? E aí, já fez esses três passos, algumas observações. Se você não tem Facebook, você vai fornecer o comentário aqui, nesse trecho aqui. Você vai colocar o seu nome, e-mail, e aí sim ou não, correto? E aí você vai ter que ter o Twitter, você vai curtir o Twitter da Nova Tech, vai seguir o Twitter da Nova Tech. Esse daqui, você clica e vai para lá. O sorteio vai ser no Randon. A sua posição no sorteio vai ser a posição final, depois de uma série de eliminações, que eu tendo a fazer por causa que algumas regras não são respeitadas. Certo? Então, primeiro, não forneça dois comentários. Você só pode fornecer um comentário. Tá? Então, mesmo com o Facebook, algumas vezes eu passo... Deixa eu passar algumas coisas, que é quando o camarada envia dois comentários seguidos, porque o Facebook não deu o feedback para ele que o comentário foi enviado. Certo? Mas, mesmo assim, tenha precaução, verifique se já foi enviado. Eu vou aceitar um comentário só, e provavelmente eu vou deixar esses aí que viram um atrás do outro por causa do Facebook, passar. Mas, mesmo assim, verifique. O seu posicionamento, como eu falei, o posicionamento final, né? Depois das eliminações, se você está lá na área nativa do blog, a sua posição inicia depois da última do Facebook. Correto? Enfim. E aí, tem o dia do sorteio. Tenha bom senso, somente participe se você é da área de TI. Né? A gente sabe que os livros de TI não são baratos. Esse livro tem 432 páginas e custa R$100, ok? Se eu não me engano, ele custa R$100 na promoção. Certo? E é um livro de altíssima qualidade, principalmente por causa dos autores. Então, deixa a galera de TI participar. Se você é de TI, beleza. Se você está com um projeto em entrar em TI, enfim, pede para o seu amigo de TI participar. Certo? Que vai ajudar ele. A sorteio será no próximo sábado, 14 do 10, correto? Aqui tem algumas coisas a mais sobre o livro, sobre os autores, ok? E as páginas, a página do livro da Nova Tech e algumas páginas do blog para você estar seguindo também. Mas isso aqui já não é regra mais, é só um adicional, correto? Então, isso aí, estou divulgando porque eu fui cobrado para divulgar também no YouTube. Espero a sua participação. Você vê aí que já tem 90 pessoas. Não tem muita curtida, muita gente ainda, porque eu divulguei só para a lista de e-mail. Para a lista de e-mail eu divulgo primeiro. Depois, no outro dia, eu divulgo para as redes sociais, enfim. Certo? Então, vale muito a pena participar desses e-mails. E semana que vem a gente continua aí com os conteúdos Android e provavelmente Cotten também. Certo? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Espero você no sorteio. E domingo, provavelmente, eu estou liberando o vídeo de resultado. Certo? Então, é isso aí. Valeu, obrigado, abraço e até a próxima. Tchau.